Salve, salve, seja muito bem-vindo ao Papo QAP número 11. Hoje nós vamos fazer aqui uma resenha sobre a segurança privada com meus amigos Rogério e Douglas. E aí, Douglas. E aí, Rogério, tudo jóia? Tudo jóia. Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui no Papo QAP. Show de bola. Rogério, e aí, Rogério? E aí, meu amigo. Beleza? O pessoal pegou pesado com você, com aqueles números que você trouxe aí do último vídeo aí. Foi meio polêmico, né? Cara, é difícil para o pessoal entender que essa questão do valor da segurança privada, o que sobra na mão do empresário, porque é um valor muito alto, né? E daí você vai tirando os gastos ali, o que sobra mesmo não é aquilo que todo mundo acha que... O assunto é meio controverso. Aí gera essa polêmica, né? Mas é legal, legal. Acho que resenhar, conversar sobre abrir a caixa preta é importante, né? É, eu acho que o bom desses assuntos, assim, que a gente pode trazer pessoas que trabalham em várias áreas da segurança privada, trazer realidades que muitos não conhecem, né? Realidade de saber valores... É, eu acho que o pessoal tem um conhecimento muito genérico, né? Cara, eu percebi... Quando você vai nas entranhas mesmo da empresa, da organização, do serviço, aí você consegue ter uma noção. Exato. Eu percebi também que, pelos comentários, não só nesse podcast, mas o que a gente participou com você lá, tem muito achismo também, né, cara? O cara olha, assim, ele cria umas métricas da cabeça dele, assim, poxa, o valor do vigilante é x, então... O cara deve ganhar aí mais da metade, fica para a empresa. Não, exato. Ele não tem noção do custo ali que fica com o governo, né? A parte dos impostos. Aí, quando você faz o rateio dos postos para manter a operação funcionando, aí, quando eu falo operação, é toda a administração, né, Rogério? É. Desde o uniforme, da caneta que gasta no posto de serviço, até o aluguel da sede, o aluguel da viatura, a manutenção de tudo isso, o GESP, armamento, fardamento, né? Então, tudo isso tem um custo muito alto, muito elevado. Então, cada posto de serviço é feito um rateio de x por cento, né? É isso aí, o comercial sabe explanar bem, que acaba sendo o custo operacional, né, que é o custo administrativo. E, muitas das vezes, as pessoas confundem isso, né? Eu peguei várias perguntas, várias críticas de alguns profissionais em relação a isso, onde o cara, por ele não ter aprofundamento numa planilha de custos, ele chegou a falar, não, vocês estão mentindo e tal. Ó, um dado aqui que é muito difícil o pessoal tocar, você sabia que as empresas de segurança, de vigilância patrimonial no nosso segmento, elas pagam a taxa de sindicato patronal. Então, assim, essa taxa, ela varia muito da quantidade de vigilantes que a empresa tem. Então, por exemplo, hoje, uma empresa que tem uma média entre 200 a 400 vigilantes, né? Ela paga uma taxa mensal de quase R$ 13 mil. Mensal, por sindicato patronal, né? Ou o laboral, que é o dos empregados, né? Bom, você tocar nesse assunto, Rogério. Qual é o grande benefício das empresas se unirem em ter um sindicato? Então, assim, eles conseguem ter uma sinergia para, que nem, por exemplo, todo mês de dezembro, eles sentam com os dois sindicatos, patronal e o laboral, né? E tentam chegar num acordo do reajuste. Cara, o reajuste hoje é algo, eu já passei por isso, é algo crítico demais. Porque ali você pega a inflação, a média de inflação do ano, né? O IGPM, os índices financeiros, né? IGPM, PCA, essas coisas. E aí é onde começa aquela guerra de um sindicato que quer um reajuste de 20% do aumento do salário do vigilante e o sindicato patronal não quer, quer 5%, entendeu? Vai que ele puxa e estica, né? E aí, assim, e quando fecha a convenção coletiva, que nem a convenção coletiva desse ano, de 23, o ticket vai para R$ 41,00. É aqui no Espírito Santo. É aqui no Espírito Santo. Exato, né? Então, assim, o salário, estava vendo lá a tabela do vigilante, o salário do vigilante entre salário, base e o adicional de risco, o adicional de periculosidade, né? Ele vai para R$ 2.100,00. R$ 2.100,00, o vigilante trabalha de dia? De dia. E isso é, assim, o salário e a periculosidade. Exato. Rapaz, eu vou falar para você, eu peguei um período que o aumento era muito pouco, o vigilante ganhava, o vigilante ganha pouco, né, cara? Agora deu essa melhorada aí, eu sei que esse assunto aí é pouco, é muito para quem paga, mas para quem recebe muito pouco, deu uma melhorada depois desses benefícios aí, mas lá atrás, quando eu comecei, era R$ 410,00, cara, o salário. Tinha aumentado de 3, 8, alguma coisa, para R$ 410,00. E os aumentos depois disso que eu fui pegando eram muito, mas muito pouco. Aí depois, em 2008, se eu não me engano, a gente conseguiu um aumento de 10%, cara, aquilo foi assim, eu achei incrível, 10%, né? E veio uma sequência de 10%. É, aí a gente acostumou com aqueles 10%, mas não era assim, não. Não era. Não era assim. Então passou, teve ano que passou, 12%. É, teve ano... Não, segura no 10% e acaba. E agora já está de novo, lá embaixo de novo, né, esses aumentos. Eu não estou acompanhando mais, assim, de perto, mas está na média de quanto aí nos últimos 3 anos aí, o reajuste? É porque, assim, tem o reajuste, tem o percentual que reajusta o salário do vigilante, está na média de 5% a 7%, 8%, né? E tem um outro repasse para o cliente. Então, por exemplo, eu aumento o salário do vigilante e o salário barra ticket, os benefícios, né? Isso é uma rodada. A outra rodada, e isso é fechado entre os sindicatos, e a outra rodada que é pior é quando você pega esse montante, esse cliente, agora você não vai pagar mais mil, exemplo. Você vai pagar agora 1.300 ou 1.500. Aí é uma dor de cabeça. É um impacto econômico, né? É o impacto econômico, entendeu? Então, aí, o cara que está lá com o vigilante no posto, já está com dificuldade de pagar lá o posto de vigilância 24 horas. Por exemplo, ele... Esse número é meio enigmático para a gente, né? De 28 mil, passa para 30, por exemplo. O cara vai chegar assim, caramba, 30 mil, né? Pô, meu negócio está meio que devagar. Então, cara, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Aí a empresa abre licitação e as outras empresas vêm, né? Aí vem aquela empresa lá que... Tem sempre um que vai fazer por menos, né, cara? Exatamente. Então, assim, um recado para o vigilante, cara. Cara, preserva o seu emprego. Isso aí, cara. Preserva, que está muito difícil. Manter mesmo a questão da categoria, entendeu? Rapaz, você vai olhando. Na minha época que eu comecei, tinha tanto posto, cara. Tanto contrato, subia. O supervisor passava na frente do meu contrato, ele ia subindo ali para a civite. Contrato, contrato, contrato. Entrava lá e demorava para ele retornar. Qualquer lotezinho tinha um vigilante, cara. Exatamente. Então, assim, o vigilante, ele está ficando... Esse serviço, infelizmente, né? Está ficando cada vez mais caro. Deveria ter um projeto aí do governo aí para poder incentivar, cortar alguns impostos aí. Então, o sindicato das empresas, ele junto com a Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada, né? Fenavist. Então, o sindicato patronal, ele é... Lá ligado à Fenavist, ele é justamente para isso, para lutar pelos direitos da categoria como um todo, né? Porque o sindicato do vigilante lá, do profissional, ele está brigando pelo direito do trabalhador. Já o sindicato patronal, ele está lutando pelo crescimento da área como um todo. Então, por exemplo, a Fenavist, fazendo vários eventos, nível nacional até internacional, para conseguir aprovar lá o Estatuto da Segurança. Então, quem puxa essa corrente é o sindicato das empresas. Então, eu não era muito ligado ao sindicato das empresas, mas aí, nas últimas empresas que eu trabalhei, tinha essa proximidade. Aí, eu fui em algumas reuniões, fui no evento, eu e o Rogério lá em São Paulo, da Fenavist, aí eu vi isso de perto. Os caras envolvendo a sociedade, os governantes ali, para conseguir essa aprovação, brigar lá pelo direito da categoria. Eu não vou nem falar das empresas. Lógico, né? Está ali olhando os interesses empresariais, mas também da categoria. Porque o novo Estatuto, ele vai beneficiar as empresas, mas também a categoria, porque ele abre um outro leque de segurança privada. Aquilo que está meio que na mão da milícia, de segurança ilegal, que também é um grande inimigo. É o calcanha de aqueles da segurança privada. Exatamente. Sim. Serviço clandestino. Serviço clandestino, né? Você vê muito isso, cara, aqui no nosso estado, em todos os estados. Vi muito em São Paulo. São Paulo tem uma fatia muito grande da segurança privada, mas eu vi muita segurança ilegal e regular em São Paulo. Principalmente escolta de VIP, segurança VIP. Muitos caras ali, polícia militar fazendo de folga, segurança de clubes, também segurança militar de folga. E aí dá certo até o dia que der errado, né? Sim. Mas, cara, eu acho que a gente concorda nisso, né? Quanto mais barato for a segurança privada, assim, para você poder entregar para o cliente, melhor fica para todo mundo, né? E mais barato não quer dizer que o vigilante vai ganhar menos. Cortar os impostos. Porque a Constituição diz, né, que a segurança, ela é uma responsabilidade de todos, mas ela é dever do estado. Então, se eu estou pagando segurança privada, o estado falhou em alguma coisa. Então, ele tem que me ajudar nisso aí, né? Lógico que você tem que pagar o imposto, tudo bem, mas eu já estou pagando o imposto nos serviços que o estado não está conseguindo... Garantir. Garantir. Então, o imposto para o segurança privada poderia ser muito menor e aí a gente ia ter muito mais emprego, a gente ia ter uma sociedade muito mais segura, porque as empresas iam ter condições de pagar segurança para elas, ia ser bom para todo mundo, cara. Todo mundo. E o grande problema hoje é que a gente não tem uma voz lá dentro para poder explanar isso aí, porque se você falar, todo mundo concorda. Falar, rapaz, realmente, faz sentido. Diminui os impostos, aumenta a quantidade de emprego, logicamente vai aumentar a segurança num todo, as empresas vão ficar mais seguras e hoje você vê aí, qualquer lugar aí, empresas que tinham muito vigilante, hoje não tem nenhum. Tem várias empresas que eu conheço que tinham vários vigilantes, você vai lá e não tem nenhum. Aquela do boto lá que a gente sempre fala mesmo, hoje não tem mais vigilante, cara. É incrível. Engraçado, antes você via aquele vigia de rua, né? Aí, com a legislação da segurança privada, esse vigia de rua virou uma atividade irregular. Sim. E aí, ainda você vê, você passa no centro de algumas cidades, vê aquele cara ali vigiando as lojas, o cara ali meio fardado, tem uns caras que são táticos ali. Rapaz, aqui em Laranjeiras, tinha uns caras que pareciam o BOP, cara. Então, é, não tem ainda. Capa de colete, cacetete, Cacetete, faca, bolachão. Exatamente. E aí, porque é um serviço barato. Mas imagina se a segurança privada conseguisse meios para fornecer um serviço similar, uma ronda, ostensivo, um apoio operacional, um apoio tático. São situações que são proibidas hoje na atividade, né? Se fosse um serviço mais acessível, né? Iria empregar mais pessoas, mais empresários teriam acesso à segurança privada. Tem lojinha que não tem como, porque ele sozinho não tem como contratar um vigilante. Sim. Quando muito, não tem faturamento para isso. Ele nem tem faturamento. Mas se uma associação de lojistas contratasse uma empresa para ficar com a VTR ali rodando ali, outra hora de bicicleta, a pele, um segurança. Desarmado, mas com um uniforme que não prejudicasse a atividade, entendeu? Algo diferente. Igual a gente vê a polícia de bike, a guarda municipal. Sim. Né? Então, acaba que para a nossa legislação ser muito restrita no nosso país, quem precisa da segurança acaba não tendo. Rapaz, eu vou falar para você, Douglas, eu já desanimei desse novo estatuto aí, cara. Você está confiante ainda que vai sair? Agora, já está mudando agora, já são novos senadores entrando, hoje teve aquele, a votação lá para o presidente do Senado. Então, cara, eu não vejo, eles não têm interesse, cara, porque o que a gente falou aqui traz muito mais benefício do que... Não, no início daquele documento ele era fantástico, agora. já passou por tantas mudanças. Tantas mudanças ali que... Fala a verdade, hein? Não sei. Olha, e se você fosse se adaptar àquele documento também, a segurança privada ia ficar muito mais cara, porque lá atrás, até onde eu acompanhava, tinha uns cargos novos. Toda empresa ia ter que ter um... O gerente, ele poderia ser formado tanto em gestão de segurança privada quanto em administração, mas tinha que ter um coordenador, esse coordenador tinha que ter o curso de gestão de segurança privada e tinha um cargo novo lá que eu nunca ouvi falar o que que é, ia ter que ver o que que seria isso, o que que ele ia fazer, que é um tal de controlador e esse também tinha que ter o curso de gestão de segurança privada. Então, já deve ter mudado, não sei como é que está, mas vai ficar mais caro. Mas, se o governo diminuísse aí os impostos, ia beneficiar muito mais, porque quantas empresas aí que nem se falou, poderia ser, se juntar aí e ter um vigilante ali para ampliar também, colocar a segurança desarmada, porque a comunicação é segurança. Exato. Só dele informar, tem uma atitude suspeita aqui, acionar a polícia, isso aí gera segurança. Um central de monitoramento de um bairro, câmeras e uma equipe tática para ali atender, alguma coisa, enfim, tem várias oportunidades que hoje a legislação proíbe, mas uma situação sim, talvez essa exigência desses cargos também iriam filtrar as empresas, porque existem muitas empresas aventureiras, não é, Rogério, que acabam estragando o mercado, prostituindo o mercado. E aí, uma empresinha pequena, nada a ver, nada contra as empresas pequenas, a questão não é essa, é a questão dos aventureiros, aquele cara que acha que segurança é feita de qualquer forma, aí ele vai, e segurança é uma responsabilidade. Quando você fala em fornecer um serviço de segurança, é muita responsabilidade. É o patrimônio de determinado empresário, de determinada pessoa, é o patrimônio tangível, físico, intangível, que é a marca do cara, e pessoal, das pessoas que ali atuam, trabalham e usufruem nessa segurança. E quando isso não acontece, é o que a gente está presenciando no mercado agora, várias empresas nascem, crescem e morrem, ou seja, elas abrem e entram em falência, abrem e entram em falência. E com isso, vai entrando em descrédito a atividade, porque imagina um empresário que passou o maior sufoco, contratou uma empresa, fez na hora de vender, foi lá o consultor, a empresa, é isso, temos helicóptero, não sei o quê, patrocinamos a FIFA e não sei o quê, patrocinamos, entende, aí o cara mostra ali, causa uma impressão. Coloca o profissional de segurança ali, passa um tempo, essa empresa, ela entra em dificuldade financeira e abre falência. E aí, aquele profissional que está ali, acaba entrando na justiça para requerer seus direitos e quem que acaba com essa batata quente na mão? O cliente, que é o... ele é solidário? Solidário. Aí o cara, pô, contratou uma empresa de segurança, não vou mais contratar uma empresa de segurança, não, vou colocar um porteiro que é mais barato, pelo menos se der alguma coisa, qualquer um tem uma empresa de portaria, ou até mesmo ele primariza o serviço para ele não ter mais o quê? Dor de cabeça. Então, esse é o efeito dominó das empresas aventureiras e do serviço irregular de segurança. Acaba prejudicando o próprio mercado e causando descrédito. E aí, vem vários problemas, até ficando extensa, vem vários problemas. O recruta mal, pega laço, pega aquele cara que simplesmente fez o curso e está na área por condição, aí é aquele cara que não liga para a conduta dele como profissional de segurança, e é onde você vê, às vezes, você vê isso em várias classes profissionais, mas na segurança de quem está vendo e está usufruindo da segurança, isso cai muito mal. O profissional com conduta irregular na atividade, fazendo uso de telefone celular, dormindo no posto, vários daqueles QRUs ali que no dia a dia acabam aparecendo. Os caras estão ali cochambrando ali, aí alguém filma, ou está ali no celular desatento, ou está lendo, ou está estudando, quando era para ele estar como? atento. Atento. O cara contratou 12 horas, 24 horas depois de vigilância, ele quer o quê? Um cara ali igual uma... Entende-se um cara igual uma estrada ali, um sentinelo. O cara sentiu segurança, né? E aí isso foi mudando, você vai dando condições melhores para o cara trabalhar, mas muitos confundem isso. Quantas vezes você passa no abriso um PB da polícia aqui e você vê ali os agentes ali, cabeça baixa. Isso porque nosso estado é tranquilo. não passa alguém fazendo um ataque ali à polícia militar. É muito raro aqui no nosso estado. Quando acontece, é rapidinho. Agora também parece que eles fazem muita ocorrência ali, checam muita coisa ali pelo celular agora também. Sempre, né? Eles fazem o marketing ali para mandar para a secretaria, aquilo ali é legal, eu acho, mostra que está presente para o pessoal ali. Mas ali a guarda estava atravessando a rua, um outro agente estava filmando, eu acho legal. isso para mostrar para a população, divulgar para outras pessoas que não viram. Porque muitas das vezes você passa na rua, pô, não estou vendo a polícia, mas tem um vídeo ali, rolou, os caras estavam aqui. Sim. E não unipresente, infelizmente. É porque a segurança, é isso, né? A segurança é um sentimento, você tem que ver, você tem que estar sentindo que você está seguro, tem que ter eles passando. É algo constesivo, né? É, Jair, como que as coisas mudaram, né? Hoje você passa na rua, você vê uma viatura, beleza, mas não sei se o pessoal aqui, você passa bem, hoje você olha, se tem uma câmera filmando, já dá uma sensação de segurança. Será que tem uma câmera filmando isso daí? Passa a segurança, né? Igual quando você entra ali no bairro, logo na entrada ali, tem uma câmera lá. Outro dia eles roubaram o churrasquinho da entrada lá embaixo, o cara foi filmar de tudo quanto é jeito, se ele não foi preso, mano, o vizinho fala, eu conheço esse cara. É questão de tempo, né? Então, as câmeras, essa sensação aí, aumenta a sensação de segurança, né? Exato. Mas, vocês acham que, eu acho que esse estatuto ele tem que sair para, porque, olha, é tudo muito velho, né, cara? A portaria é de 2012, nós estamos em 2023. Cara, as coisas mudam assim, em 10 anos, a tecnologia, a informação, tudo muda muito rápido, está tudo engessado. Se você for analisar, já tem quanto tempo que esse negócio está estacionado? Mais de 10 anos. Rapaz, tem muito mais de 10 anos. Você vê hoje, por exemplo, a Polícia Federal, ela não consegue dar conta. Primeira vez que eu escutei falar do estatuto foi em 2010. Então, é. Então, assim, o negócio é meio que engessado e já está ficando meio que obsoleto. Exatamente. Aí, o que está acontecendo agora? Aí, vem a transformação digital para tudo e para todos. hoje, você vê, por exemplo, uma forte queda no serviço de transporte de valores. Está caindo mesmo. Sabe por quê? Quanto tempo que você não pega uma nota em espécie? O dinheiro não está circulando tanto, não é? Não circula. antes. Então, assim, aqueles negócios de você transportar malotas e malotas de dinheiro vai sufocando pelo o quê? Pelo Pix, que veio, meio que acabou com isso tudo. PicPay, as transferências, entendeu? Então, isso... O uso do crédito também, né? O uso do crédito, do débito, isso meio que pegou as empresas de transporte de valores e deu uma sufocada na nossa operação. Aí, beleza, isso é um ponto, né? O outro ponto é o advento aí da questão da tecnologia. Mesma coisa também. Então, assim, parece que a segurança, se o pessoal não acordar agora, não sacudir, parece que a segurança privada, ela vê que vai entrando uma ladeira inteira abaixo. Vou te dar um outro exemplo. Sempre ouvia, ah, sempre vai existir vigilante banco. Não necessariamente. Rapaz, eu já estou revendo isso aí. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, o Banco do Brasil, onde que tinha, 30 agências, eles estão diminuindo para 15. Porque a maioria dos serviços deles é o quê? É online. Hoje, um dos maiores bancos do Brasil hoje, não tem nenhuma agência, que é o Nubank. Tudo virtual. Entendeu? Então, é um impacto gigantesco. se você for pegar lá os dados da FenaVish, a redução de homens de 2018 para cá, cara, já está chegando mais de 120 mil postos de vigilância em todo o Brasil que fecharam. Mais de 120 mil postos, entendeu? Então, assim, é algo que eu acho que o pessoal que está lá em Brasília precisa se atentar, entendeu? Porque quem está na ponta é o vigilante, ele é o ponta de lança. Mas quem é que banca aqui tudo ali é o cliente. Então, também, se a gente não der condições para o cliente, ele manter aquele tipo de serviço, fica difícil. nós vamos entrar em 2023 num cenário totalmente, assim, instável. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a seis meses. Não sabe. A inflação, o governo anterior deixou a inflação controlada, mas a taxa de juros lá em cima, beleza. Mas a gente não sabe se a inflação daqui para frente vai crescer, entendeu? Rapaz, e a taxa de juros ela estava lá embaixo? Estava, estava três, quatro, depois veio a pandemia, veio a guerra na Ucrânia, o negócio soltou. Aí, é o vigilante que está nos assistindo aí, né? Mas isso não vai impactar em mim, vai impactar. Porque o cliente, ele deixa de ter crédito, porque o cliente quer ir banca tudo, toda a organização. É ele que paga. Então, se o crédito para ele vai ficando escasso, a primeira coisa que as empresas cortam no seu custo é vigilância privada. Segurança privada. Ninguém gosta de perder dinheiro, né, cara? O cara vai chegar assim, cara, qual é a minha maior conta hoje, meu maior custo? Segurança. Corta. O cara vai calcular, né? Vou para o risco. Se eu perder, vou perder quanto? X. E se eu pagar a segurança, rapaz? Um X e meio. Então, sabe o que acontece? Beleza, aí volta a falar, não é mais 28 mil, agora é 30 mil. O pão de vigilância. Aí chega, um conhecido do conhecido, cara, eu tenho uns seguranças aí, tal, e faz uns bicos aí, e aí o serviço, aí é meio que um negócio da milícia. O serviço, em vez de você pagar 30, você vai pagar 10. Você acha que o cara não sufocou, ele não vai? Claro que vai. Rapaz, isso. E, ó, aconteceu um camarada postou um comentário lá em um vídeo nosso, lá em um corte, que rolou lá no canal do Ize, que ele falou assim, pô, vocês ficam denigrindo a imagem do vigilante em vez de postarem assuntos de relevância para eles, assim, um resumo, né, o que ele falou. Eu fui e falei para ele que aquilo era só um trecho, né, de uma situação que houve no posto, né, e eu convidei ele a assistir o vídeo completo, tal, que era o padrão ali. Mas o que me chamou a atenção? O comentário que ele fez. Ah, vocês estão denigrindo quando você expõe um querril do posto. Eu não acho. Toda vez que a gente coloca uma situação, às vezes, até engraçada, pô, o cara plantou mandioca lá no... fez uma plantação no posto, uma horta. Muitas das vezes isso é o quê? Falta de supervisão no posto, pode ter sido, né, apesar que quem estava contando a história era o cara que era o supervisor, mas ali, se eu sou o gerente ali, eu fico sabendo um negócio desse, eu ia falar, pô, o que aconteceu que nossa supervisão não viu? Ou foi escondido e todo mundo achou que era do cliente? cabia uma investigação, mas vamos seguir além. Ou falta de supervisão, ou o vigilante muito antigo no posto, então ele se sentia dono daquele lote, e a outra situação que é o profissional que está ali sem a visão de segurança, que eu era um cara, quando eu era supervisor, que eu era contra o cara, pegava algumas vezes o cara lavando a moto dele e o carro dele no posto. O posto tinha uma mangueira lá, cheguei lá, o cara estava lavando, cara, ficava... Veneno. Veneno, mas o cliente libera, o cliente libera, rapaz, eu ia lá no cliente e fazia uma exposição ali para ele que aquilo ali estava errada e não era atividade vigilante. Até mesmo eu, quando era vigilante, eu passei por isso. O cliente chegou, não. Que na hora que você estiver aí ocioso, olha a história, na hora que você estiver ocioso, dá uma mangueirada aqui nas minhas plantas. O dono lá, até aí o bebê mandava fazer. É que esse vigilante está caro, vou ter que dar um jeito mais com ele. Eu novo de casa, o G6 chegava lá, eu estava com a mangueirinha olhando lá e... Achou ruim, meu G6 era... o Mike Uniforme era... pegava a pesada, mas é isso mesmo, cara, porque aí você está fazendo desvio de função, né? Não, é. E aí o cliente... E você está ficando desatento à sua função. Aí você pensa naquilo que o Rogério falou ali, linkando o assunto. O cliente... Um caminho ao contrário, o cliente passa ali todo dia e vê o cara desatento. O cara vai ficando de saco cheio. Mas ele mantém o poço porque ele pensa que é necessário ter um homem animado. E abrindo parênteses, e já com a pressão do dia a dia lá do negócio dele. Aí chega no final do ano, começa a entrar aqueles custos que todo empresário tem. O quê? Décimo terceiro, renovação de contratos dele com outros fornecedores, que aí vem reajustes, pagamento de impostos, né? Às vezes a conta não fecha, né? Não fecha, né? E aí chega o reajuste da empresa de segurança, meu amigo. O que ele olha? Ele olha na janela dele, lá na câmera. Ah, estou pagando muito. Olha lá o cara lá no posto, no celular. Eu pago 28 mil hoje para ter aquele cara lá no celular. Outra hora eu buzino, ele não me vê, eu acho que ele está dormindo. O cara nem pensa que o cara está lá no QTO, alguma coisa, né? Ele só acha que o cara pode estar em QZZ. E aí o cara olha, não, pago 28 para ter isso. Agora chegou o Rogério aqui com 30 pau. Ele vai mandar para o inferno. Fala, Rogério. Não é doido. Não, cara, me dá outra solução. E aí, é onde separa o homem dos meninos. Aí, cara, eu via muito isso. Às vezes eu chegava numa mesa da diretoria para negociar o preço de vigilância, quando eu contratava era na Segurança Empresarial. Eu ouvia isso do diretor. Pô, mas custa isso tudo? Para ter um cara lá dormindo? Não, o cara estava dormindo, não. Rapaz, cheguei lá e não tinha ninguém. O cara... Não, mas a gente investiga, vê, ah, mas um dia nem ninguém para você, era final de semana. Enfim, eu ouvia, o gestor tomou uma porrada lá do diretor dele lá. Rapaz, você sabia que todo mundo acha que o vigilante dorme, cara? Todo mundo. Porque desde quando eu comecei, sempre alguém chegava assim, pessoa de qualquer outra área, você trabalha, você dorme a noite toda, né? Claro que não, pô. Ah, fala a verdade, rapaz. Você só queria trabalhar à noite, né? Rapaz, as pessoas já têm o pé atrás, e agora você imagina ir pagando, né? Se o seu vizinho, que fala brincando com você, ah, você dormiu a noite toda, você acha que o cara que está pagando não vai pensar? Poxa, esse cara já está dormindo? Ele quer ter certeza que não, né? É, quando você tem um time de segurança, você tem um processo ali, um sistema eletrônico para registrar ronda, câmera, aquele monte de coisa ali para você... E o cara sentir realmente a presença, né, do segurança, ver, ah, não, minha equipe aqui, os caras são que a pé mesmo. Tem ocorrência, liga e tal, aquele negócio, tem vários clientes que estão assim, né? É aquela história que o vigilante se paga, é um cara que está atento, é um cara que... Todo mundo foi embora, mas deixaram a lâmpada lá do escritório acesa, ele vai lá, apaga, eu vou mandar mensagem para o cliente, né? O princípio de incêndio. Para o patrão dele, não é nem da empresa de segurança, ó, apaguei a lâmpada aqui e tal, princípio de incêndio. Cara, isso conta demais. Vim na ronda, eu detentei um lugar aqui aberto, fechou o veículo. Ou teve um desperdício de água aqui, a torneira aberta aqui, o cano rompeu aqui, quebrou, sei o quê, cara. Cara, e o vigilante, ele tem que ter essa preocupação hoje em dia também. Sempre teve, né? Tem que ter esse olhar de dono. Exatamente, sempre teve. Mas hoje, mais do que nunca, ele tem que ter esse olhar de dono aí. Olhar de dono. Ele tem que fazer valer aquele dinheiro ali. Porque é o seguinte, porque ele está dentro ali do caldeirão. Porque se afundar para o cliente, ele acabou tudo. Exatamente. Acaba para o cliente, acaba para ele. O cara não tem que ter essa preocupação, achar assim, não, a empresa que se vira, me coloca... Cara, se a gente não cuidar do poço que já está adquirido e manter ele, né? E pedir, né? A Deus que arrume outros contratos. Eu te falo isso, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós tivemos até um podcast com um amigo nosso, que ele é vereador. Numa cidade aqui da Grande Vitória. Não vou citar nome, para depois não dar problema. eles tinham um efetivo de vigilância patrimonial nas escolas, nas creches. E a cidade, eles sempre fechando suas contas no vermelho, com dificuldade de manter o serviço de segurança patrimonial desarmado nas escolas e nas creches. E aí, o prefeito lá deu um... uma... Teve um ataque de loucura, chegou assim, ó... Surto psicótico, ataque de pelanca. E ele é dado de segurança. Danado. Ele virou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, estamos com dificuldade, o... o... A cidade não está arrecadando tanto assim, corta aí, manda 500 vigilantes, encerra o contrato de vigilância patrimonial, que eram uns 500 vigilantes, nenhum órgão, uma prefeitura. E coloca 500 porteiros. Meu Deus. Cara, isso deu um salseiro. Mas ele fez. Meu Deus. Então, isso, nós estamos falando aqui numa conversa de empresa privada, que o cliente paga ali os dafa ali, o boleto ali que chega com dificuldade. E aí, cara? Aí, aquele vigilante que acha, não, estou aqui no órgão, está tudo bem, então nunca vai acabar, acaba. Nessa cidade, do dia para a noite, eles encerraram, claro, teve todo o processo de licitação, em um ano, eles não renovaram o contrato, eles acabaram com 500 vigilantes, 500 vigilantes, numa cidade aí de 300 mil moradores. acabaram com 500 vigilantes e colocaram 500 porteiros. Olha isso, agora eu te falo, o Estado que leva uma boa parte desse dinheiro, tudo que se, que é do, do serviço de segurança privada, né? O que faz o serviço ficar caro, você perde esse monte de contrato e o Estado não vai fiscalizar. Por que que tirou o vigilante e colocou o porteiro? o Estado vai perder também, né? Sim. O que que tirou? Tem que fiscalizar. Cabe colocar a porteira ali? Não, não cabe. Então você volta com o vigilante. Então, mas aí é o que eu te falo, cadê o papel da Polícia Federal? Você não viu na UFSS? Importante. O UFSS e alguns órgãos aí do, do Detran pegaram lá o pessoal da... Polícia na reserva. Trabalhando lá dentro. Uniformizaram ali os, os guerreiros e tiraram a vigilância e colocaram, tá lá, uma atividade de segurança privada dentro de uma, das instituições, tudo bem, uma é do Estado, outra é federal, mas é entendido como uma área privada, Tá segregada ali, então é uma atividade de segurança privada. Fizeram esse acordo, ou seja, sai o dinheiro pra pagar, revertendo aquilo ali pros policiais que estavam... Na reserva. Que são da reserva, já recebem pela reserva. A aposentadoria. A aposentadoria, né? Então estão ocupando o lugar de um profissional de segurança que hoje está desempregado. E a gente tinha que ter o incentivo do Estado, o Estado tá tirando os empregos. Pra comentar o negócio. Exato. Quantos ali não perderam? Quando chegou a encerrar, não, não, não tem mais empresas. Não, ali era um contrato grande. Muito grande, muito vigilância. Inclusive aquela empresa que fechou, que eu acho que ela era da UFES aí, quebrou a empresa, Quebrou a empresa. Uma empresa boa, né? São situações dessas, são absurdas. E um recado assim, que eu deixo para o vigilante, acho que é muito importante, seja parceiro do seu cliente. Seja, cara, seja. É, isso é muito importante que ele tá ali junto, né? Tá. Ele fazendo um bom trabalho no posto ali, cara. Ele pode conseguir novos contratos, não só naquele contrato, mas às vezes o cara, pô, eu tô precisando de uma segurança, o dono da empresa lá, o diretor, não sei, o responsável, ele indica. Não, aquela empresa que tá me servindo muito bem, eu te indico. Agora você tá passando raiva, rapaz, sério, mexe com isso não, cara. Isso vai te dar uma dor de cabeça e acaba tudo beneficiando, cara, o Estado, né? Não atualizando o estatuto, não fazendo, diminuindo essa carga tributária em cima das empresas, acaba beneficiando sempre a clandestinidade, né? Porque o cara chegar lá com um precinho mais camarada e aquilo que você falou de patrimônio intangível, né? A gente vê aquela empresa grande que teve, que colocou uma empresa aí, Mequetrefe, o cara quebrou o cliente deles na porrada lá e o cara morreu. Lembra disso? Sim. Empresa grande, multinacional, pode-se dizer, né? É multinacional. Exatamente, essa aí. O que aquele cara era? Obrigada, fico feliz em ajudar. Eu fiquei preocupado para ela responder qual era a empresa. Aquele agente de segurança ali era um policial que estava na sua folga trabalhando naquela empresa para ser um serviço de segurança. Não, eu tenho uma visão assim, Rogério, talvez vai me matar. Eu, por mim, cara, eu vejo o porteiro e o recepcionista, né, o que chamam de, um chamam de controlador de acesso, outro agente de portaria, eu acho que eles são do rol da segurança privada. Claro que é. E eles deveriam ser regulamentados. Porque hoje o porteiro, ele não é regulamentado, qualquer empresa vende esse serviço, é um ponto. Qualquer um é porteiro, nada contra, mas, olhando pelo lado da segurança, ele está exercendo uma atividade de segurança. Vimos lá em São Paulo vários condomínios, quem que faz o controle de acesso? vigilante armado. Condomínio lá, de bacana, vigilante armado. Mas, pô, regulamentar não para subir o valor do porteiro, mas, assim, para controlar, treinar melhor, para ter um nível melhor de profissional. Sim. Né? O que eu vejo, às vezes, pô, você pega ali o cara porteiro, você não tem muito o que exigir dele. Quando a empresa faz um bom recrutamento e você acaba pegando um pessoal ali que passou pelo curso de vigilante, mas não conseguiu oportunidade e aí ele está atuando na área de porteiro, você vê essa necessidade, cara, aquele cara que não correu atrás e fez isso, dele ter o mesmo conhecimento. E, quando, às vezes, você pega um profissional desse, você acaba perdendo ele, porque ele arrumou o de vigilante lá na frente. Mas você usufrui de um profissional melhor. Sim, isso aí. Porque a formação de vigilante, com todas as falhas que eu vejo, que a gente detecta ali, ainda assim, vem um cara diferenciado. E isso você não vê quando você chega lá no fiscal de loja. Cara, eu ia falar do fiscal de loja agora. Então, o fiscal de loja, tem muita empresa de segurança que está usando essa válvula de escape, perdeu o vigilante, mas tem o fiscal de loja ali. Então, o prevenção de perdas é um cara muito importante no rol da segurança privada. muitas empresas viraram a chave para essa área, que era uma área que não tinha uma atenção. E aí, quando você chega assim, cara, qual a exigência para ação fiscal de loja ou prevenção de perdas? Qual o treinamento? É o mesmo do vigilante? Não, porque no curso de vigilante não tem quase nada de prevenção de perdas, quando muito lá na extensão de segurança em eventos. Mas imagina você, se você regulamenta essas atividades, elas estão ligadas à área do comércio e não tem exigência nenhuma da Polícia Federal em cima desses profissionais. O porteiro está ligado à área de condomínio e à área de terceirização e de limpeza aqui nas nossas convenções aqui do nosso Estado. E aí você olha, essas estão assim, desculpa, jogaram as traças esses profissionais. Você acredita que eu estava pensando nisso? Eu vejo uma grande valorização em cima do fiscal de loja, do fiscal de piso, porque eles fazem um serviço de segurança, e é muito mais barato para as empresas terem esses profissionais, e isso pode ajudar com que as empresas paguem melhor esses profissionais. Por exemplo, para mim ter um vigilante 28 mil, então eu posso pegar e contratar fiscal de loja, dar um salário dele equiparado de vigilante e ter esse profissional. Isso eu vejo lá na frente, porque fiscal de loja, fiscal de piso, a atitude dele é a mesma de qualquer cidadão comum. Qualquer cidadão comum pode dar voz de prisão a alguém que está cometendo uma atitude ali infragante de delito. Então ele faz o quê? São os olhos. Ele não tem uma arma, não tem nada, mas o trabalho é bem equiparado. Então ele precisa de um treinamento específico para isso, mas eu vejo lá na frente uma grande valorização para ele, porque vai ser o escape. vai chegar um momento que vai ficar tão caro que as empresas vão pensar assim, poxa, aí vem aquela malandragem jeitinho brasileira e vem ter um vigilante fiscal de loja em empresas que se adaptam. Aí o cara vai fazer? A empresa faz? Pô, não vou pagar tanto para uma empresa de segurança, pago melhor para o funcionário, o cara vai ficar feliz, porque senão ele vai ficar perdendo também o profissional toda hora, vai ficar treinando, 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 o cara que está com um emprego de vigilante vai embora. Por isso que eu falo, vigilante, às vezes o vigilante fica desempregado e ele quer trabalhar de porteiro para até ele conseguir um emprego ali, se manter e tudo mais. Eu sempre falo para o cara, nunca coloco no seu currículo que você é vigilante. Você tem que fazer um curso de porteiro e colocar só que você é porteiro, segundo grau completo, curso de informática, essas coisas. Não coloque que você é vigilante não, por quê? As empresas não querem contratar, porque de tanto elas apanharem, o que ela faz? Ela contrata o vigilante, o cara acha que nem o curso de porteiro precisa fazer, quer dizer assim, eu sou vigilante, o cara está na vantagem, está não, o cara que contrata é inacessumado, ele contrata o vigilante, o vigilante fica ali até conseguir o emprego de vigilante. É de conta, vai embora. É um problema. É de conta, vai embora. Então eu vejo que o que a gente vai discutindo aqui até o momento, a segurança privada está só diminuindo. O que vai acabar, a gente sabe que não acaba, mas, poxa, ela vai migrar para outros. Ó, eles sempre vão buscar, o que eu falei, o grande beneficiário é a clandestinidade, não tem jeito, porque ele cobre muito barato e às vezes ele tem uma pronta resposta ali, não tem um jeito, mas, para você trabalhar dentro da legalidade, fiscal de loja, fiscal de piso. Eu vou te dar um exemplo, como é que o nosso mercado ele é muito sensível também atrelado ao mercado financeiro, por exemplo. Hoje nós temos um grande play aí, americanos, tem muitos empregados de prevenção de perda. Então, é uma empresa aí que está prestes a fechar. Pelo rombo bilionário. Então, é complicado, né? Cara, é uma cadeia. Então, assim, se ela fecha, então não tem lá na ponta o prevenção de perda, não tem o vigilante, não tem o profissional da segurança. Está tudo linkado, entendeu? E falar nisso, cara, a gente estava falando aqui de o vigilante ter essa responsabilidade ali de tomar conta da empresa, ter todo esse cuidado, né? A gente viu que teve um fato curioso agora nessas últimas semanas, o vigilante que, segundo o vídeo ali, ele estava embriagado, né? E ele acabou atirando no supervisor. Vocês chegaram a ver esse vídeo aí? Sim. Rapaz, aquele vídeo está circulando geral, né, cara? E ali eu estava pontuando ali, cara, que eu trabalhei muitos anos de supervisor e eu consegui ver vários erros ali daquele supervisor ali. Eu queria que vocês comentassem ali, você, Douglas, o que você achou ali? Qual foi o grande erro dele ali, cara? Rapaz, durante minha carreira operacional, eu passei por aquilo ali algumas vezes. Situações até mais graves e outras não tão graves. E ali, eu fui bem instruído quando eu fui treinado a pegar uma situação daquela. Eu lembro que que durante uma abordagem daquela ali, você poderia fazer de uma outra forma. Um grande exemplo. Ele poderia, como ele supervisor, solicitar a arma dele para ele fazer uma inspeção na arma dele. Exatamente. Ele ia desarmando o cara, desarmando, desarmando, e aí na hora que ele desarmou, ele acionava com cobertura para na hora que a cobertura chegava, você está suspenso, vai para casa descansar. Aí já era outra situação. Um homem desarmado, ele não ia poder fazer nada. Aí ele ia ter outro com ele ali, o outro vigilante. Ele já chegou ali pedindo a arma, colete, desarmar, o porquê, o profissional já perguntou porquê. Ele falou, não, você bebeu? E aí, não, bebi. Aí começou ali. Na minha casa, eu bebi. Já jogou a situação. Então, assim, quem estava na vantagem ali? O vigilante estava armado, pô. O vigilante estava na vantagem. Agora, abrindo parênteses, como é que o supervisor recebeu esse informe? Ah, deve ter sido uma... A passagem? Ou a passagem de plantão do camarada de urno, do vigilante de urno? Eu não tenho essa informação, mas... Eu fiquei pensando, tá, tudo bem. Então, o supervisor chegou lá numa guareta, num lugar bem escuro, bem... Parece aquela pedreira lá que você tinha com o cavaleiro. Cavaleiro do Zodiac. O vigilante cavaleiro que foi girando em cima do cavalo. Rapaz, outro ponto, uma câmera com áudio. Porque aquele áudio não foi do celular do cara. Rapaz, e bem nítido. Eu acho que o supervisor estava gravando, então, né? Talvez o áudio foi do supervisor, que parece que ele estava... Ou eles pegaram, sincronizaram... É, talvez sincronizou. Enfim, não vamos errar. Então, eu achei interessante como o supervisor recebeu esse informe e foi lá, né? Então, assim, eu achei que... Cara, foi... A gente não quer ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil a gente criticar agora a postura do... Condenar a atitude do vigilante. Ele tem que ser preso. Não, esse vigilante tem que ser tirado de circulação. justa causa, preso, meu amigo. E aí, ficar lá um bom tempo. Eu sempre falo quando esse tipo de coisa acontece, não é criticar, é fazer ciência para a gente poder aprender, né? É criar um carro mental. Igual o cara falou com você lá, que você está denigrindo. Existe isso, cara. Tem uma frase que eu guardei para mim, que é o seguinte, não sei nem se é uma frase, sei lá, um pensamento, que a pessoa inteligente, ela aprende com o próprio erro. O gênio aprende com o erro dos outros. Exatamente. E o idiota não aprende com porcaria nenhuma. Quando você expõe o problema que já ocorreu, ele vai ficar atento para ele não cometer primeiro e também para ele instruir, ajudar um companheiro. Isso já deu problema, teve uma empresa que passou por isso. Quantas vezes era prática na nossa supervisão, o cara não atendeu, está dormindo, você fazia o quê? Pulava um muro. Depois que eu aprendi e vi que isso era um risco, quando eu virei a chave para ser gerente, falei, não quero o supervisor meu. Bate lá, chama, chama reforço, entendeu? O cara não atendeu, pode estar morto. Beleza. Mas, pô, já pulei muro. Tem um cliente aí de Rogério lá, que fechou agora lá, que vende uns caminhãozinhos, que eu pulei. Pulei, fui lá, a gente andava armado, né? Chegou lá, o cara estava dormindo e roncando e a arma do lado. Odei ele, eu ia chamar ele, mas eu pensei, cara, esse cara vai se assustar, vai me cortar no tiro. Fui lá, peguei a arma, fui lá para fora e acionei a base. Acionei a base, preciso de um vigilante aqui e tal, porque o vigilante que está aparentemente dormindo e tal. Aí o outro G6 arrumou um cara lá e veio. Foi pouquíssimas escalas que eu tirei à noite e foram algumas escalas. Uma semana, o G6 aí estava baixado, eu fui cobrir e aí acabei pegando cinco escalas. E, rapaz, foram assim, cinco escalas da minha vida que eu tenho história para contar assim noturno. Eu só trabalhei noturno, em escala noturna, essas cinco, na minha história toda, na vigilante. Só cinco escalas? Sim, que escalas de supervisor. Caramba. De vigilante, eu dobrei várias vezes. Mas aí, enquanto não chegava, o G6, eu fiquei lá fora, né? Falei, cara, vou estar uma buzinada aqui, vai que esse cara não acorda e realmente ele está passando mal. Mas eu olhei lá e estava arrancando. Eu fui lá e dei umas buzinadas na moto lá com muito custo. O cara acordou, ele veio, me atendeu, abriu o portão, eu fui, entrei com a moto. Já tinha pulado fora. E fui dialogar com ele. Aí eu falei assim com ele, me dá a sua arma que eu vou fazer uma inspeção nela. Ele botou a mão e começou a entrar em desespero. Aí você imagina se eu acorde lá. O cara entrou em desespero, porque ele não viu a arma. Ele ficou doidinho, falou, G6, eu fiz uma merda, eu fiz uma merda. Eu falei, caramba, o cara entrou lá e saiu e fui em tudo quanto é lugar. Quando o outro supervisor chegou com outro vigilante, eu fui lá e contei para ele. Falei, rapaz, eu entrei aqui e você estava dormindo muito pesado. E olha, e pássima, não era muito tarde da noite não. Não era horário para o terceiro sono não. Não era horário não. Tem cara que já chega a dar uma dormidinha, seu supervisor chega mais tarde. Exato. Aí, vários questionamentos. o outro foi em uma guarita suspensa. Estava em uma operação de busca lá, rodando uns postos ali. Eu e o Alfa Fox. Aí, cheguei lá na empresa de ônibus, portão aberto, escancarado, operação do ônibus a rodando. Eu entrei, cadê o vigilante? Já a guarita, a luz acesa. Também era cedo. Aí, eu subi na escadinha. Cheguei lá, estava o guerreirinho lá. Tão bonitinho no canto, dormindo. Fui lá, tira a Alfa. Oi, oi. Ele acordou, fez até a cena. Você lembra desse? Eu, lembro. Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Rapaz, que situação, né, cara? Mas aqui, essa semana que rolou esse vídeo... Você só, você chega lá no posto, o cliente que pegou a arma do VT dormindo? Ou o cliente chega pra... Pô, você bebeu? Eu já cheguei, eu já, assim, o cliente me ligou o Veneno no outro dia, que ele... Eu tinha um serviço lá no... Um cliente que era concessionário de carro da Toyota. Eu sou cliente deles. um gerente desse cliente, né, foi lá fazer alguma coisa à noite. Chegou lá no portão, buzinando, pá, 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 e nada. E o cliente lá na calçada com o carro, querendo pegar alguma coisa lá dentro. De uma hora pra outra, veio um vão de luz assim, uma caminhonete, parou assim, a caminhonete, o cara lá dentro, deu uma buzinada pro cliente. Peraí que eu vou abrir o portão. Era o porteiro. O porteiro chegou com a caminhonete, mas aí pegou a caminhonete e foi dar um rolé. Deu um rolé, deixou tudo lá trancado, aí o cliente chegou, ele chegou, deu uma buzinada, peraí que eu roubei aqui o portão pra gente entrar. Chegou, cara, o outro dia, pá, o cliente me ligou, rapaz, o veneno. Rapaz, eu te falo, aí vai a empresa lá com maior vergonha, desse tipo de alteração. O que você vai falar? Caralho, é vontade de falar assim, cara, imagina, imagina no posto 24 horas, às vezes tem vários postos 24 horas, já aconteceu de um guerreirinho causar o desemprego da galera, que por causa de um, a empresa perde o contrato, o cara chega lá pra gente, tchau, cara. Caramba, Mas assim, essa semana que teve essa alteração do vigilante que deu o título no supervisor, umas três semanas antes eu recebi um vídeo de uma situação parecida, que o vigilante falou, pô, comenta sobre isso, só que ele não tinha um vídeo igual esse mostrando, né, ele só mostrou o cara todo ferido, tomou seis tiros e nenhum pegou numa área vital, o vigilante tomou seis tiros do parceiro, só que aconteceu, ele passou a arma e depois que ele passou o armamento, ele percebeu que o cara estava embriagado, ele falou assim, não, não está certo não, me devolve a arma aí, aí eles começaram a discutir, o cara tirou a arma e deu seis tiros, descarregou o 38, mas olha só, se você reparar nesse vídeo aí do supervisor sendo baleado pelo vigilante que supostamente estava embriagado, ele começa falando assim, é pro senhor ir embora do posto, entendeu, vir aqui pegar a arma, sei o que, então ele já tinha já todo um posicionamento da sede, o supervisor, a missão dele era o que, ia lá, suspender o vigilante e pegar a arma e... é cara, a atitude dele, você vê que o tamanho de despreparo do coordenador se existir do gerente do supervisor, por que que não brifou o cara antes? chega e diz, cara, vamos me contar que está aqui a polícia e vai com você lá. Exatamente, você já está embriagado, né? Então, a empresa, que é o back office, que é a estrutura do operacional que está na rua, que é o supervisor, você vê que é uns caras completamente desinformados. Mas, muitas das vezes, é a ânsia da alteração, que aí o pintor, não tem aquele negócio do... quando você... na ânsia de socorro, né? Socorre, né? Ele não foi socorrido, ele só corre. É a mesma situação, ah, o cara está bêbado lá no posto, bebeu, aí o cara quer ir lá e resolver a situação, tirar o cara, né? Talvez para não respingar no cliente. Só que, em uma situação dessa, situação de gravidade, meu amigo, pode ter sido bebida, pode ter sido droga, você vê que o cara está tão terado que ele não mirou e atirou ali, ele ficava assim com o braço, foi dando tiro assim, né? O negócio... Você vê que um cara que estava... Talvez não é só o álcool aquele cidadão ali, não. É, estava sozinho não. Entendeu? E para você lidar com a situação dessa, você tem que ir planejando. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar a arma dele sem antes falar com ele que ele está bêbado? O ideal é você falar isso depois. Até mesmo seria primeiro, para você sentir o cara e você comprovar como testemunha que ele bebeu. Porque ali, no mínimo, o cara passou o plantão, ligou para a base, ó, o cara passou o plantão aqui, mas o cara bebeu. Ou o cliente, alguém denunciou aquela situação. E ali, então, quem foi lá atender teve tempo de... de montar uma estratégia. E não teve estratégia não. Exato. Me dá a sua arma, seu colete, você bebeu. Aí, não, eu passei para a base. Ah, mas por quê? Não, porque eu só bebeu. E aí, pronto. Exatamente. Mas a primeira coisa que ele tinha que ter feito ali era pensar em desarmar primeiro o vigilante, né? Rapaz, eu nem acredito que o tempo passou tão rápido assim, cara. Já está chegando já na hora da gente terminar. A gente vai marcar um outro bate-papo aqui para a gente continuar esse papo legal sobre segurança privada. Quero agradecer a participação de vocês aí. O link do Easy vai estar aqui também na descrição. Considerações finais para a gente encerrar? Cara, assim, considerações finais é que temos muito conteúdo, né? Acho que a segurança privada tem muitas novidades, temos histórias também, experiência, entendeu? Se a gente for contar aqui o tempo de que cada um convive aí, já conviveu, trabalhe nessa área, é bem interessante. Show de bola, Douglas. Isso aí, até a próxima. Espero aí ter contribuído com alguém. Com certeza. Mas, é... Falar de segurança sempre é muito bom, né? Vivemos segurança 24 horas das nossas vidas. E, às vezes, contar alguma coisa, ouvir alguma coisa nos faz melhores. Na próxima live, eu quero contar uma experiência de uma visita técnica. Opa, então, não perca o próximo Papo QAP aqui que o Rogério vai contar uma experiência que ele teve na visita técnica. É isso aí, galera. Se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de deixar o seu like, copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. A você deixamos um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri